O Stripe Package, né? É, o Stripe Package, isso. Cadê os bagulho? Center Gun ali. Rápido. Center Gun, ela tá do caralho também, bicho. Não dá um tempo, não. Nó cara, fodeu. Peguei. Vamo lá, vamo subir aqui Mizuno. Vem lá. Onde que é? Lá na frente. É, não quer a onda, dá pra ir, tranquilo. Vem lá, vem lá. Vem aí, vem aí. Subiu? Isso mesmo, cara. Isso mesmo. Pronto, fica aqui, ó. Não é possível. É, acho que aqui é uma boa, Mizuno. Tá todo, sabe? São. Vai ficar boa, Mizuno. Ó, pronto, pronto. Vamo lá, bicho. Você deu uma granada. Não sabe por quê, né? O que é bom, Mizuno? Vamos lá. Vamos lá, bicho. Vou sentir que vai dar certo. O que é isso aí? Vala? A revolver é a arma. Porra, tem uma... Dá uma pegada pra imitar, bicho. Pega aí, então. Voltando, Mizuno. Vamos lá. Onde? É o Mizuno, cara. Mizuno é foda. Cadê os cara, bicho? Cancelado, Mizuno. Beleza aí, Mizuno? Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Soltou os negocinho, não? Não. Não, tá, tá. Por enquanto, não. Vamos lá, por enquanto, tá bom. A gente vai protegendo o cachorro, né, Mizuno? Tem um cara ainda aí, ó. Beleza. Vamos lá, vamos ver como é que é o comportamento do cachorro aqui. Se ele subir essa escada aqui... Poxa de Deus aí. Joga os AMS aí, cara. Tem um... Não, não tem AMS, tem... Predador... Não, não, é uma bomba que eu falo, ó. Você não tem aquele saquinho? Qual que solta aqui? É o G, cara. Meu, o G não tá funcionando, não. Sério, nada funciona aqui, cara. Não, não. Tô com os grandes, eu não vejo aí... Não. Não. Mas agora vai não. Vai não. O cachorro lá, ó, ó. Da puta. Tá subindo, Mizuno? Não sei, vou ver. Tô brincando que ele sobe, cara. Começou a querer escalar, gente. Ah, tô de brincadeira. Tô metendo bala aqui, Mizuno. Tô metendo bala aqui, Mizuno. Oh, beleza, bicho. E essa aí? E essa? Vai pegar a 12 aí? De 12. Pegar o Fox ali, bicho. Acho que é Fox que quiser tirar. Ah, é forte, sabe? Bom. Rápido, Mizuno! O segundo, bicho! Subi, vamo lá. Subi, subi. Vamo lá, hein. Vamo lá. O que é que está indo, tranquilo? Ah, está indo bicho, tem que montar a sentry gun aqui, cara. Nossa, estou em porta, vamos. Oh, quero pegar uma arma ali do BR. Ahn? Pegar o BR. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não posso pegar mais. Pelo menos a sentry gun bicho. Pega lá. peguei peguei, não vai dar não é, ta certo vamos lá, erramos 6 cara vai vir cachorro vai vir escudo né peguei essa o que? pegou o que? ta ouvindo? to ouvindo acho que eu faço cagado o que que foi? emprimindo trinity rocket inbound oh, matei 3 su trinche amore boa o que? o que? o que? o que? o que? o que? a bala ta acabando? bicho pega aquela arma la misu o que? o que? tem aqui pega aqui ai morreu? não cara para dizer que eu vou embora vem aqui tem que soltar meus negocio cara Tô só com a pistola, bicho. Tem mais nada aí? Chamei. Tô sem munição, bicho. Só tô com a pistolinha. Pelo menos dá uma segurada, né? Preciso pegar mais cento de dano. Porra, cara. Tá foda, Mizuno. Tá aqui. Mas aqui é bom de cima, Mizuno. Bom, bom pra caramba. Né? Bom. Pô. Pega um ICU ali, bicho. Preciso de arma, cara. Tá falando, tem centrigan não, bicho. Tem não? Já foda, Mizuno. Vou chamar o Valtor aqui. Isso, mas calma. Espero que o cara vim. Bicho. Vai ter muita calma, vai morrer. Não, calma. Não, então solta então, porra. Não, não. Não, deixa ele vir. Não precisa de uma arma, bicho. Vixe, pegou nada, então. Tem helicóptero, tem um Valtor e tem um... Não, tudo bem. Solta a porra toda, bicho. Senão vai ser... Aí, pode soltar. Bicho, eu preciso de arma, cara. Tem. Chamei o helicóptero. Boa, Mizuno, garoto. O cachorro sobe, cara. É o lateral. Ele sobe por aí, né? É. Mas pelo menos fica limitado, Mizuno. Dá pra jogar umas bombas aí, né? Também. Ô, o helicóptero salvou a pele, Mizuno. Ah, onda nova, hein? Cuidado do cachorro, cara. É, você vê que... Ó, o helicóptero tá arregaçando, bicho. Beleza. Aí, tem... Um dia vir mais. Acho que agora vai ser aquela hora que vem. Ó, agora tô beleza, Mizuno. Pegou? Pegou a arma? Tem arma, tem a porra toda. Ele cai mais suporte aí, hein? Que os tricks, quase tricks. É. Mas vai vir não, bicho. Não é nada. Acho que ela vai ser da... Tira o óculos aqui. Ô, você reparou que o meu... O meu... O quê? O seu boneco? O meu assistente só te ajuda e eu ele me larga aqui sozinho, bicho? Ah, tô brincando. É mesmo? Aí, ó. Escudo, Mizuno. Ah, meu Deus. Incoming supply drop. O Mizuno, o negócio é o seguinte, bicho. Tem que esperar os caras subir na... Tentar subir aqui na escada. Aí eu mato eles na escada, bicho. Aí, ó. Já era. Pronto. Ó, o Rob podia ver os nero assim, né? Aí, Mizuno! Cadê? Meu Deus do céu. Tá tudo do outro lado, meu Deus do céu. Tá lá longe. Foda pra voltar, velho. Vamos lá, Mizuno. Corridinha. Ele provavelmente vai ter que pegar, bicho. A MS? Não deu não, bicho. Tá voltando. Voltar. Toma um dois senti-rock e uma AMS. Peguei o helicóptero. Boa. Acabou, cara. Acabou, deu. Encaixou, Mizuno. Socorro, Mizuno. Caralho, bicho. Estou precisando de uma ajuda. Supositório. Ah, não. O squad aqui resolveu. Você não viu? Boa, bicho. Agora tá mais difícil. Cachorro vem, viu, filho? Cachorro vem. Soltar o AMS aqui, cara. Então... Então... Oh, Mizuno. Tá foda, bicho. Tá foda, cara. Tá foda. Mas ali, a AMS é pegar os caras ali. Vamos ver. Onde é, Mizuno? Nossa, eu gosto de granato, granato. Amor. Amor. Então, a brigao, Mizuno. Boa, boa, boa. loucura Mizuno, total, loucura Mizuno, o botão perdeu o foco, oh conseguimos Mizuno, precisamos de mais coisa Mizuno, eu estou com o Stalker aqui, Stalker bicho, estou com o Stalker já não, vou pegar ali vamos lá cara, décima terceira hein, será? precisava de um Infected incoming, precisava de outra arma, essa arma aqui não está muito boa não é isso mesmo, bala acabou, fodeu, só tem a 12, fodeu, agora só tem 12 cara, calma Mizuno, se quiser vou jogar o Trinity boa não tem a 12 nossa, estou tomando tiro demais nossa, não está nada porra cara, vem cá 1,2,1,1,1,1 miguel, se você não... boda, agora solta a plomba não tem nada não tem nada mainland do� mas ele tem... ele tem o hãm aquele... como é que chama aquele Dead Street do Mw3 que o cara vai morrer, solta uma granada? tem ele aqui, cara Bart Dune? eee porra nossa tem um lmg ali, preciso pegar pega, pega ela, pega ela vou pegar a outra aqui, sei lá que isso aqui, um sniper vamo, Mizuno, rápido Ah meu Deus, vai morrer Morre não, Mizuno Morrer não Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Não joga granada na gente Pô, 500 dias O cara não mora Ah Bala não Oh, Ralf ficou bom, Mizuno Pô Vou morrer, não é hora Chega aí, Zéber, tá bosta Zéber, tá O cara Sobe, Mizuno 3, tiro, mata Oh, Mizuno Você foi boa, Mizuno Eu preciso trocar de arma, cara Pega os troços, Mizuno Helicóptero ali, helicóptero ali, vamo, vamo Rápido, helicóptero Rápido, helicóptero sem trigama, bicho Volta pegar sem trigama Pega essa Voltur aqui Vou voltar pra aí, cara Volta, Mizuno Volta logo, bicho Nossa, cara, peguei Helicóptero sem trigama, tô correndo Volta, Mizuno Grande força de fortaleza Meu Deus do céu, anda boneco Anda boneco, não vai Helicóptero sem trigão, onde é que vai ser trigão agora? Espera Ah, quando ele desaparecer Você põe aí na beira aí Meu Deus do céu, aqui em cima ou na parte de baixo? Não em cima, aqui ó Ó Mizuno, assim ó, aqui ó, bota aqui ó 6, tá, tá, tá Tá, tá, tá Incoming supply drop 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 Pegar Pegou? Peguei Agora sim, Mizuno Ah, sai fora aquele sniper aí Boa, meu, agora foi bom, Mizuno Vamo lá, 17 hein, cara Vamo lá, Mizuno Vamo lá Isso aí, Mizuno Boa Survival do MW3 Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vou chamar o Vulture, brother, bicho Pra me ajudar Ó Ajuda mesmo, bicho Vamo lá, Mizuno Vamo lá, Mizuno Vamo lá, Mizuno Vamo lá, Mizuno Pia, sem trigão, tô pro saco Compre Pega Opa, ganhei um armona, Mizuno Oba, ganhei um armão Oiha Vamo sombra Mizuno! Pode vir! Você também tem uma dessas? Tenho! Meu Deus cara, agora eu preciso e não vem! Vulture Inspired! Hostiles Eliminated! Get ready for the next wave! Vou pegar outra arma aqui! UPR! Como é que ela desaparece essa arma aqui? Não lembro! Ah, eu acho que sim! Vamos lá enquanto dá, né? Vamos lá! Vamos lá Mizuno! Nossa cara, eu joguei tanto que eu tenho que dar uma parada de tanto jogar no... Como é que é Mizuno? Espera ai! Espera ai! Vamos matar os caras aqui! Oh! Essa aqui é bom em! Ah! Acabou! Noca! Eu joguei tanto que eu tenho que dar uma parada! Acabar essa aqui! Hã? Tá matando ai? Opa! Ah! Capa de espudo! Deixa ele subir a estrada, Mizuno! Porra! Olha o cara ali de Guernaldi! Oh, beleza Olha lá, Mizuno Não vai dar munição pra gente, nem nada? Satanagem Coloquei aquela arma lá pela K-12 Tá fudido, bicho Se for 20, esse aqui é o último, vamos ver Não tô ferrado, bicho Não, cara Só a granada que cai Aqui, ó Acabou tudo, Mizuno Acabou a pipoca, bicho Acabou tudo, bicho Não tem mais nada Tem arma embaixo, cara Onde? Puta que pariu, acabou Tem uma 12 aí, ó E eu me fudi Porque... Acabou, tem uma 12 do outro lado também Precisa pegar, né? Vamos lá É 12 aqui? Vamos lá, Mizuno Tem uma até a fé, bicho FB6, dá uma 12 Porra Vamos lá, vamos lá Vamos lá O cara aqui, ó Ele tá de baixo Isso Ele não tem amigo mais não, hein? Morreu? Ah não, tá aqui Fica aí, Mizuno Peguei esse SU aqui SU? Aê, Mizuno Garoto Garoto É isso aí, Mizuno Esse sim É um especial de De fim de ano Foi boa, hein? Feliz 2014 Agora eu falei certo Um abraço Fui Tchau Valeu Um abraço Feliz 2014 12 Hehehe Obrigado.